Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda aqui. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como vocês podem estar criando uma miniatura, uma thumbnail para os seus vídeos no YouTube. Muitos não sabem ainda que existe uma plataforma chamada Canvas que você pode criar essas miniaturas de uma forma gratuita. Você não precisa estar instalando nenhum software no seu computador, você pode estar conectando ele apenas tendo uma conexão na internet. Então é muito fácil você criar essas thumbnails muito criativas. Olha aqui, aqui são algumas das que eu criei, menos essa aqui que eu criei no Photoshop, essa que eu criei fora. Então assim, muitas pessoas pensam que precisa ter um programa pago que vai criar uma miniatura com qualidade, só que não precisa. Você apenas precisa ter o acesso à internet para você acessar esse site chamado Canvas. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição esse link para vocês estarem conectando e assim fazendo suas miniaturas. Mas antes eu quero deixar um recadinho para você, eu já faturei R$16.000 com marketing digital. E se você queira faturar também, você pode estar trabalhando de uma forma online e também no conforto da sua casa. Você pode estar também então clicando no link abaixo que eu estarei deixando para você, que é uma aula gratuita para você aprender a trabalhar de uma forma online e também no conforto da sua casa. Se você queira saber mais disso, então clica no link na descrição para que você possa receber essa videoaula gratuita no seu e-mail, tá ok? Então eu vou deixar aqui para você o link na descrição. Bom, deixando aqui o recadinho para vocês, eu vou mostrar aqui a plataforma chamada o Canvas, tá? Essa aqui é uma plataforma muito conhecida que você pode estar fazendo acesso. Eu vou fazer aqui o login, no meu login aqui. Tá ok? Então é só vocês copiarem aqui, ó, essa... Esse destino aqui, ó, daí você, ó, comece a criar uma miniatura no YouTube. Aí você clica aqui em cima e depois você vai ser redirecionado na parte onde vai ter diversos modelos. Eu vou pegar aqui o modelo para vocês, aqui, de exemplo, digamos assim. Vou pegar esse aqui, ó. Bom, ele vai carregar, tá? Bom, aqui tem o modelo pago e o modelo gratuito. Se você quiser utilizar o pago, você não vai poder utilizar essa imagem no fundo, tá? Então ele vai estar com aquele xadrez no fundo. Mas você pode deletar e também enviar numa outra imagem lá no fundo, tá? Se você quiser, também, você pode arrastar aqui a imagem ou você pode também fazer o upload. Ó, só você clicar, faça o upload das suas imagens. Aqui, ó, você seleciona aqui e adiciona uma imagem. Aí você vai subir, tá? Bom, acabou aqui de fazer o upload. Você pode fazer uma leve arrastada de lado, assim, ó. Ele vai ir lá para o fundo, entendeu? Você só dá uma arrastadinha, segura e arrasta que ele vai para o fundo. Depois, você é só, ó, se você quiser dar uma organizada aqui, jogar para cá, jogar para lá. Aqui, ó, aqui tá bom. Para a minha imagem, tá? E você pode estar fazendo, por exemplo, aqui, ó. Você pode abaixar mais, ó. Aqui. Depois, você pode editar, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí você dá uma alongada. Se você quiser também mexer, ó. Você pode fazer daqui, ó. Tá? Lembrando, pessoal, se essa imagem do fundo, ele tiver muito na frente, quer dizer que aconteceu isso, ó. Isso. Para você jogar lá atrás, você só clica aqui, ó. Organizar. E vai clicando. Ele vai jogar tudo para trás. Se você queira fazer uma cópia de... É dessa palavra aqui, ou dessa aqui de baixo. Você só clica em cima. E depois clica copiar. Olha lá, ó. Ele vai duplicar, tá? Então, daí, fiz Ctrl Z agora. Para poder retirar. Daí, por exemplo, você coloca aqui um título seu. Título YouTube. Por exemplo. Aí, beleza. Aí você faz o download da sua imagem. Recomendo que você faça PNG. Porque é uma imagem um pouco mais... É... De boa qualidade. Tá? E também tem o JPG. Que também vai ser. Mas não é uma coisa como se fosse PNG. Aí você faz baixar. Legal que aqui sempre aparece uma frase. O bom design incentiva o público. Vai querer saber mais. Né? Realmente, quando você coloca uma... Uma thumbnail. Uma miniatura no seu... No seu vídeo do YouTube. Vai ser muito mais chamativo, tá? Então, aqui ó. Já ele vai fazer o download aqui. Só aguardar um pouco. Se caso ele não fizer o download. Você clica aqui, ó. Tá? Ele vai fazer o download. Fez duas vezes, na verdade. Aí você abre lá no local. E depois você sobe no seu... Vídeo do YouTube, tá? Aí, ó. Olha que legal. Ficou meio fora aqui. Porque eu fiz um pouco rápido aí, né? Mas, ó. Ficou assim, pessoal. Aí você só jogava um pouquinho mais pra baixo. Abaixava aqui também. E pronto, pessoal. Lembrando que a imagem de fundo. Claro que tem que ser o mínimo. Pouco de qualidade, tá? Você não pode jogar uma imagem ruim aqui atrás e ser aquela coisa, digamos, de baixa qualidade. A pessoa vai olhar lá no canal no YouTube. E, querendo ou não, ele repara. A pessoa vai reparar, tá? Que é uma imagem de baixa qualidade. Eu não sei o que aconteceu aqui. Meio bugou aqui, ó. Que tá dentro. Ali tá fora. Enfim. Olha lá, ó. Deu uma bugada aqui. Mas, depois você só consertar e fazer tudo certinho, tá? Então, vai ser mais ou menos dessa forma, pessoal. É só você fazer. Se você quiser mudar a imagem aqui do fundo também, ó. Você clica aqui, tá? Daí dá aquela arrastadinha, ó. Como sempre. Você clica. Dá uma arrastadinha. Só. Se caso você queira mudar de layout. Não quer esse layout aqui, não gostou. Você pode clicar em layout. Depois você escolhe qualquer uma outra aqui. Vamos aqui pegar um exemplo. Aqui. Aí você não substituir ou trocar. Vamos trocar. Colocar do zero mesmo, tá? Aí você deleta. Ou você joga a sua imagem em cima. Pra você ver suas imagens. Pra você jogar aqui no fundo. É só você clicar em upload. Aí você vai ter todas as imagens aqui novamente. Aí você joga aqui novamente, tá? Porque você já fez o upload. E depois você só faz aqui e tal. Olha só a sua frase. E pronto. Depois é só baixar ele. É bem simples, pessoal. Essa aqui é uma alternativa de quem que não tem aquele Photoshop. Quem que não tem editores profissionais. Olha, esse aqui não fica muito longe de profissional não, tá, pessoal? Se você quiser também mudar aqui filtros também, ó. Fica bem legal. Ó, ele não fica longe de profissional. Então sim, se você tiver criatividade. Você pode estar aplicando também nas suas miniaturas. E depois é só fazer o download e subir pro seu canal. É muito fácil, pessoal. Hoje em dia, se você tiver as ferramentas corretas pra trabalhar de uma forma online. Você pode ter muito sucesso. Se você queira também acompanhar mais dicas. Esteja acompanhando aqui no meu canal no YouTube. Que eu estarei passando dicas como essa, assim. De tutorial, dicas de empreendedorismo. Marketing digital e marketing de afiliados. Se você gostou desse vídeo. Já dá um like aqui embaixo. Pra ajudar o canal e também fortalecer a nossa comunidade. E o YouTube, ele vai entender que se você deu like no vídeo. Quer dizer que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai mostrar no feed de vídeo de você no YouTube, tá ok? E se você é a primeira vez que está assistindo. Ou você já assistiu e não está inscrito no canal. Se inscreva agora no canal. Pra que você possa receber esse tipo de dica. Dessas técnicas, dessas dicas básicas. De como você fazer um bom layout no seu canal no YouTube. Aprender algumas técnicas no seu canal no YouTube. E até mesmo no seu empreendedorismo, tá ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente. Então, um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau pessoal.